Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo Mano, cedão, 7 horas da manhã Céuzão ficou top Onde tava mó chuva A gente vai colar no evento chamado Civic Nation 8 É lá que os caras vão entregar o Honda Fazer aquele sorteio lá Que nos vídeos anteriores a gente falou Então até lá, é nóis Tchau E aí rapaziada, chegamos aqui no evento O evento já tá rolando já faz um tempo Começou acho que na sexta-feira Tá lotado aqui já Dá uns take lá dentro lá pra vocês E uma parte de pessoa aí que tá concorrendo o carro não chegou ainda Corre risco aí de perder, mano Acho que o Caio da Tag Games aí Do YouTube também não chegou aqui ainda O sorteio vai correr uma hora aí Beleza? Se liga, olha o tanto de carro É isso aí galera A cidade tá lotada Confere aí Vai vendo aí os carros Vou passando mais uns take aí pra vocês daqui a pouco É nóis Ó, wake up Wake up Tired of hearing excuses you're making The future is set, it is mine for the taking Tchau. 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 Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Evandro D'Alto Messa. Aqui estão todas as 15 chaves. Uma delas vai ligar o carro. Espero que vocês tenham uma boa sorte dos 15 felizardos. Não sei se estão todos aí. O Marcelo ainda estava faltando chegar. E o Caio da Tag Games. Também precisa comparecer só para a gente poder confirmar a presença deles. Se eles não vierem, a gente vai ter que passar a chave para outra pessoa. Estamos deslacrando. Vim, dá uma filmada aqui só para olhar aqueles papeizinhos calebrados. Não tem marcação. A coisa que dá mais orgulho é que fiquei chateado. Eu fiquei sempre desconfiado de que alguém estava sacaneando nesse concurso. E eu estou muito feliz de poder sortear o carro que foi na sorte. Não tem como. A gente está fazendo aqui a live. Para quem não está conseguindo ver aqui por causa da distância, vocês vão poder ver depois no Facebook. A pessoa vai, na sequência, pegar uma chave, rasgar um envelope desse aqui na frente de vocês. A chave é marcada. Se alguma pessoa pensou em trazer uma bicha, enfim, vai passar vergonha. Melhor nem tentar. E, enfim, não pode. Só queria solicitar para vocês. Vocês peguem o papelzinho aqui, o envelope. Não coloquem no bolso. Peguem. Levem ali até o carro. O Gui vai junto com vocês. Sentem lá no banco. Quando vocês sentarem no banco, rasguem o envelope. Peguem a chave e tentem ligar. Número 5 vai tentar ligar o carro agora. Abrindo o papel na nossa frente. Infelizmente. Pessoal, a gente está mostrando aqui um detalhe, por favor. O motor do motor de arranque aqui, ó. Ele está desconectado. Então eu estou conectando. Isso é verdade. E agora o rapaz pode sentar novamente. E tentar dar uma cordinha agora. Vamos lá. Vamos ver se vai embora mais. Tem que fazer um barulho no motor, né, galera? Cadê o motorzão? Parabéns, cara. Você é utilizado. Você ganhou o carro. O carro totalmente desconectado. Projeto da Auto Messa. Se vocês precisarem de peças, é na Auto Messa. Tem essa suspensão de meio. E ele ganhou... Qual que é o seu nome, cara? Thiago. Thiago. Thiago Pereira. E você fez como? Foi... Ah, ele foi pela Auto Messa. Foi na Auto Messa. Foi na Auto Messa. Aqui, Thiago. Fiz uma tatuagem para o projeto. E aí, ele deu esse material pra gente. Olha lá. A tatuagem no braço dele. Ele fez a tatuagem da Honda no braço. Mas ele é muito maluco. E mereceu. Valeu. E aí, galera. Vou ficando por aqui. O evento foi esse. Parabéns aí pro Felizardo que ganhou o carro. Honda Civic tudo preparado. Parabéns Auto Messa, Honda Civic Nation 8. Todos envolvidos aí no projeto. A gente vai ficando por aqui. Se não for inscrito aí, se inscreva. Deixa aquele like. Galera. Spoiler aí. Vai ter próximo, hein? Grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.